Fala meus amigos que acompanham o nosso canal, Marcos do Papa Capim. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nessa feita, se você gostar do conteúdo, dê seu like, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se quiser clicar no nome inscreva-se, apertar no sininho opção todos, para receber todas as nossas notificações em primeira mão. Bom, então pessoal, esse vídeo de hoje, quero aqui expressar para vocês minha alegria. Ontem nós participamos da terceira etapa do Circuito Regional de Canto e Fibra, realizado pela APTA. E tivemos aí a alegria de faturar 11º lugar com o coleiro baiano Moisés. Moisés está voltando. O passarinho estava cantando muito, cantando para fora, como nós falamos. Mas infelizmente aconteceram alguns empecilhos, alguns imprevistos, melhor dizendo. E ele passou no corte com 59, o passarinho estava cantando demais, cantando bem, para dar os seus 70, 80 cantos. Na marcação dos 15, ele finalizou com 61 cantos, nos dando a alegria, 11º lugar. Quando foi postado os troféus no grupo da diretoria, eu achei muito bonito o troféu e pedi muito para que minhas aves representassem bem. Nós participamos, competimos ontem com o Baianinho Moisés e o John Jones, na modalidade Apecoleiro e Azulão Wolverino. Infelizmente nós tivemos uma perca aí. A fêmea do Wolverino fugiu da casadeira. Já está com uns 15 dias que ela fugiu, não conseguimos capturar, infelizmente. Colocamos outra fêmea no passarinho, dei um descanso nele, puxamos, ele passou no corte com 28 e não quis finalizar, né? Porque ainda está em adaptação com outra fêmea. Deu uma cantada aí baixa de, se não me falhar a memória, foi 13 cantos, foi 14 que ele finalizou. Um passarinho que estava vindo em uma média boa, só aumentando as cantadas 50, 70, 84, 83. E futuramente meu sonho é ver se ele chega aos 100 cantos. Um passarinho novo, tem potencial para isso e nós acreditamos nele. Infelizmente, o Pichilinga, que é o mais novo integrante da família PCAC, da equipe PCAC e do Marcos do Papacapim. O Pichilinga está aqui no corredor da sala para a cozinha. O passarinho está descansando, só muda. Ele saiu de muda há pouco tempo. Está numa muda de bico. Então, não vamos forçar a ave. Nós puxamos ele para a anilha de ouro, pessoal, mas teimosia nos traz prejuízo. Então, já quero aproveitar esse vídeo aqui e dar uma dica para você. Passarinho sal de muda, está cantando bem, está cantando para fora, mas não está pegando fêmea, não adianta insistir, pessoal, porque é só, você vai só atrapalhar e atrasar a temporada da sua ave. Então, foi o que eu fiz com o Wolverine, né? Eu dei o descanso nele lá na casa da minha mãe. O passarinho está lá, acasalando melhor com a fêmea. Pichilinga, eu estou mexendo com ele aqui em casa. Vou conseguir uma fêmea aí para acasalar com ele. É um passarinho que, nos 10, pessoal, ele já passou de 100 cantos nos 10. Então, é um ave que tem potencial. Ele tem uma cantada de 84, 10 cantos e 100 cantos. Então, foi uma doação que um integrante da equipe fez para mim. Deu de presente esse passarinho aí, um presente. E vai ser guardado para o resto da vida. Enquanto eu estiver competindo, ele vai estar comigo. Se eu sair um dia da competição, vai voltar para o prego dele. Nós estamos, pessoal, em fase de adaptação do coleiro baiano John Jones. Passarinho, o passarinho saldo e muda, cantando bem, entra bem na mexida. Mas, infelizmente, ele pega muito gás de fêmea e está chegando travadão na roda. No torneio. Não está abrindo canto. Então, o coleiro baiano John Jones, hoje, ele entra na parceria com o Trembala, o Moisés e o Baianinho. O moleque doido saiu da parceria, levei ele lá para a casa da minha mãe. Vou mexer com ele fora da parceria, porque ele esfriou demais, o passarinho. É uma ave muito fibrada, né? E ele não tem fêmea, é um passarinho solteiro. Está em ajuste de mexida. Nós tiramos aí, faturamos aí com 22 cantos, com ele 68, como eu já falei. Então, pessoal, o segredo para você iniciar esse manejo de parceria é ter paciência. Os resultados não vêm do dia para a noite. Eu ralei, eu passava noites em claro, estudando como eu ia fazer, o que eu iria fazer para o passarinho adaptar cada ave na sua mexida. E está aí o resultado, né? Moisés é um passarinho solteiro. Eu vou colocar o vídeo para vocês aí, pessoal. Do manejo que eu fiz ontem, sábado, dia 24... Não, dia 22. Dia 23 foi o torneio, ontem e hoje 24. Então, pessoal, o que é que eu estudei, né? Passarinho é um passarinho calmo, não um passarinho brigão. Então, eu joguei ele embolado com a fêmea de baiano. De nove e meia da manhã, ele ficou embolado com a fêmea. A fêmea ia para o poleiro dele e ele voltava com o trato da fêmea, né? Respeitando ela. Botei um ninhozinho, botei um capimzinho lá, um pendãozinho. E vocês vão ver aí o comportamento deles dois, junto e misturado. Vejam aí, depois nós voltamos com o vídeo. Viram aí, né, pessoal? Então, o passarinho, ele pegou um gás bom de fêmea, né? Nós vamos ajustar a mexida do passarinho para que ele venha concentrar mais. Ficar mais concentrado. É um coleiro chuva, né? Mas ele passa muito canto. Ele tem bico para mais de 100 canto folgado. Porque quando ele concentra, é uma dentro da outra. Nós sabemos que o coleiro chuva, ele canta longo. Não corta canto. Coleiro chuva, não corta canto. Não venha com essa para cima de mim. E nós vamos ajustando aí a mexida do passarinho para ele ir aumentando seus cantos. Ele já tem um histórico bom. Cantadas de 63, 70, 89, 96. Já tem umas cantadas boas. Tudo isso sem ser casado. Então, nós vamos ficar mexendo com ele, com essa fêmea. Vou mostrar para vocês agora o vídeo dele cantando após a marcação dos 15. Vejam aí o vídeo. Olha, galera. Está aí Moisés representando. Na terceira etapa do circuito APTA. Finalizando com 61. Bora, meu garoto. Vamos? Bora, meu garoto. Vamos, Moisés. Vamos, rapaz. Está aí, pai. Equipe PCAC. Viram aí, né, pessoal? O vídeo do passarinho estava muito concentrado, cantando bem demais. E, infelizmente, uma ave da espécie... A gente conhece aqui como rolinha. Ela desceu do teto lá do ginásio e passou voando, rasando por cima das gaiolas. Então, tirou a concentração dos passarinhos. E alguns não quiseram mais cantar, foi dada a tolerância de cinco minutos para as aves voltarem, né? Infelizmente, isso acabou atrapalhando alguns colegas, as aves de alguns colegas. E o Moisés, como sempre, é um passarinho que não tem frescura com ele. Ainda finalizou com o meu ano. Eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal. Já somos quase 3K de inscritos. E é muito importante, pessoal, deixar o like aí no nosso canal para fortalecer. Vou ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais uma vitória com o Moisés. e mostrar para vocês aqui nossos coleiros que estão aí na adaptação, na parceria. Então é isso aí, meus amigos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.